Castelo Forte Castelo Forte Castelo Forte Castelo Forte Irá vencer Quem Deus tem escolhido Quem é vencedor Jesus levantou O próprio Jeová Pois outro Deus não vai E o Pai amado O mundo vem eu assaltar Demônios virtuosos Jamais nos podem assaltar Seremos vigorosos O mundo pressou Com todo vigor Julgado ele está Vencido Cairá Por uma só palavra O vergonha O vergonha O vergonha O vergonha O vergonha Que tudo se vai O vergonha 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 O céu é ponte O céu é Corre O céu é Corre Trude Tchau, tchau